Nada me separa desse amor, nada vai tirar Jesus de mim, todo sofrimento... Olá pessoal, Deus abençoe a todos vocês. O nosso convidado de hoje chama-se José Clementino de Azevedo Reto, um ícone da música cósmica brasileira. Talvez pelo nome do batismo você não conheça, mas se eu falar J. Neto, você conhece. J. Neto, muito obrigado por ter nos atendido, é um prazer estar aqui com você. Quem foi que te falou que o meu nome é isso? Reliza, pesquisa! Mas eu estou tranquilo, eu gosto do meu nome, se alguém não gostar, se achar engraçado, tenho certeza que eu vou ganhar um novo nome quando chegar no céu. Ah, não tenha dúvida. É isso, J. Neto, porque a gente quer saber o pouquinho da tua história, da história da música, todo mundo sabe, mas a tua história com Deus, conta um pouquinho pra gente da tua história com Deus e da tua história na música. Fala como é que você é conhecido como Roberto Carlos da música cósmica, não é verdade, J. Neto? Dizendo assim, se você descobrir que é essa voz, você ganha até um carro, uma coisa assim. E as pessoas, a maioria das pessoas, 90% das pessoas, diziam que era Roberto Carlos, que eu perdi, de 10 a 100. Então, quer dizer, mas logo descobriram que não era Roberto Carlos, que era J. Neto. E aí começaram a me chamar de Roberto Carlos e Rogério, e tal, e eu achei o apelido valioso, não fiquei triste com isso, foi uma fala de carinho, eles me chamaram. E aí ficou assim, foi o primeiro disco, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, e tal, e tal. E hoje as pessoas falam, até hoje, o pastor falou assim, mas é, a voz parece, e tal. E eu não vejo isso do lado negativo, até porque a Bíblia diz que devemos imitar as coisas boas, está escrito. Com certeza. Vamos imitar as coisas boas. Com certeza. Então, Roberto Carlos não é só uma coisa boa, uma coisa maravilhosa. Tenho aqui, eu conheço muitos cantores do Brasil, são maravilhosos, conheço muito pessoalmente, né? Até o Jean Adriano, que já está com a paz do céu. Conheci ele no Canecão, eu conheci o Bartô Galeno, o Bartô Galeno de São Paulo, era um jantar, um cantor maravilhoso, o Brasil todo, gosta muito, tem uma canção inesquecível, né? Criança e mulheres, né? Então é que fala que toca a fita no meu carro, uma canção me faz lembrar você. Por que eu não lembrava, tem alguém numa canção que também toca o carro, né? Então, quer dizer, se eu fosse comparado com o Bartô Galeno, com o Jean Adriano, eu me sentirei feliz e honrado, né? Mas que Deus que você fosse comparado ao Roberto Carlos. E aí eu até brinco assim, gente, eu sei que o Roberto Carlos me linda, mas... Eu também não fico chateado com isso, não. Ele me linda. Aí eu até brinco e falo assim, olha só, dizem que eu canto parecido com o Roberto Carlos, mas quando ele se converter, vai cantar parecido com o Roberto Carlos. Muito bacana, José Roberto. Eu queria que você falasse também das suas primeiras composições. Como é que foi? As primordas aí, uma história de uma música que fizeram muita gente chorar no altar, inclusive eu. Essa é a canção do bem que eu cantei a primeira. Muito bacana, bem. Só a presença de Jesus na minha vida. Essa canção, eu ia ir aí para o cara, de um camarada chamado Nilceio Buarque de Lima, que era advogado, hoje era juiz, quer dizer, desembargador. Não, desembargador. Ele me deu várias canções. E depois eu conheci outros compositores que me deram a canção. Ele chorou o Brasil todo. Nada, ele se separa, nada, ele se ama. Inclusive, é claro, já tem. Ah, já tem. Mais uma hora. Esse cara é meu fã. Eu quero até aproveitar esse grancho e pedir que filme, então, aqui, uma surpresa para vocês, que veio me ver aqui. Eu me sinto barradíssimo. Poxa, o ator, é... Bem-vindo, Siqueira, veio aqui. Caramba, o cara fez vários papéis, grandes novelas. Sabe quem veio me ver também? Sabe quem veio? Nada mais, nada menos do que ele. Não toca a fita do meu cara. Mas eu tô galeno. Ali é. Fui um amigo do Jota há muito tempo. Também sou do Rio Grande do Norte. Ele é de Natal. Eu lá, aqui, lá de Mossoró. Mas sou fã dele desde o início da carreira dele. E para mim é uma honra vim assistir essa festa maravilhosa hoje aqui, aniversal, e ver ele cantando novamente. E me convidaram para... Ele permitiu eu cantar uma canção dele, junto com ele. E logo, logo, se Deus quiser, a gente tá fazendo isso aí. E um amor prazer. Meu Deus, meu Deus abençoe a todos. Todo mundo. Deus abençoe a todos. E você, pela Mind Record, você foi lançado, é isso? É verdade. Então eu comecei a ir mais das igrejas de graça. Eu já ia antes. Porque foi a igreja de graça que me lançou no Brasil através da rede de graça. Mais de 300 FM. Eu também gravei três canções pela Mind Record, da Cidadão Brasileiro, aquela Esmael, né? Sorri quando a noite vou fundar. E também para essas mulheres, uma chance rio, escravizaura, último romântico, enfim. Bom, então, eu vi. Eu já estava na Universal, pela Universal, eu não percebia isso. Eu só percebi uma mudança muito boa em mim, na parte da fé, na parte da convicção. Você sentia que a sua fé estava aumentando? Aumentando a minha fé, estava crescendo a minha fé. Você estava tendo uma mudança interior, né? Fui ficando mais otimista, mais alegre. Inclusive, eu digo em todas as reuniões que eu estou mais alegre e tal. Estou mesmo. É verdade. A gente percebe. Estou mais pra cima. E até outras igrejas que eu amo muito, perguntam, que eu fui perguntado, você está tão diferente, está mais jovem? Resolvido. Não, agora eu estou muito bem, agora eu sou Universal. Então, quer dizer, Você teve uma experiência com Deus, é isso? Tive uma experiência com Deus no Universal. Porque Universal, ela... Você sabe o que é Universal? Eu sei. Universal é um todo. É um todo. Chama-se tudo. Universal é todos. Todos. Tudo. Então, é por isso que prega aqui, é tudo ou tudo. Não existe tudo ou nada, aquilo nada, é tudo. Você não pode ser 99% de Deus, ou você é 100% de Deus, ou você não é nada. Então, quer dizer, aqui eu fui aprender a usar essa fé, mas uma fé inteligente, sabe, gente? Uma fé que eu julga, está aqui o Bartolo Galeno, que é um cantor, olá, também recebido pelos pastores aqui, amado, querido, respeitado. Ele é um cantor, então os pastores respeitam lá no profissional dele. Não julga nem contê-lo. Não julga nem contê-lo. Se ele é da Universal, se ele é da Universal, se ele é da Espíritu, o que que ele é? Ninguém perguntou nada disso aqui. Então, eu acho que isso linda a Universal, que ela incentiva a fé no seu Jesus, sem olhar, sabe, o que a pessoa é. Nós fazemos o que Jesus fazia. Jesus não veio para condenar, para julgar. Exatamente. Jesus veio para salvar. Ele nunca condenava ninguém. E se eu chamasse o Bartolo Galeno para cantar comigo, nada me separa desse amor, o pastor não ia ficar chateado com o livro. Ele ia ficar infeliz. Ele ia ficar infeliz. Eu apresentei o ator, fui lá para ser ele, a igreja toda, o povo todo gostou. Então, isso é bonito demais. O que eu vi na Universal, uma fé inteligente. Confesso que eu não vou deixar e que nada vai tirar esse amor que existe em mim.